Gente, deixa eu mostrar pra vocês a Suzy, ó, ela foi tomar banho, ó como ela fica diferente. Eita, cheio de brilhinho, tem que dosar toda, porque muita poeira aqui, e o Wesley andou dando uns banhos nelas em casa, daí deu nó, até o rabo dela tinha nó. Embolou os pilos. Toda tosadinha. E o cheiro que tá cheiroso, me mola assim no pescoço. O pessoal começou a fazer o piso aqui, ó. Colocando o meio fio novo. A bagunça que tá aqui. Cadê? Me dá essa bolinha aqui, me dá essa bolinha. Me dá essa bolinha. Me dá bolinha. Me dá bolinha. Me dá. Me dá essa bolinha. Ai. A bolinha. A bolinha. A bolinha. A bolinha. Me dá a bolinha. Olha, não é assim? Não. Dá a bolinha. Vou pegar essa bola. Vou pegar essa bola. Me dá essa bolinha. É. Minha tia. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Inês Simões Emiliane Souza Sandrinha Pedroso Elisângela Januário Nívia Mello Maria Aparecida Pereira A Lore do Dia Dia da Lore Roseli Oliveira Jacira Forquim Anny Rocha Célia Aparecida Fabiana Secheto Vanessa Maciel Lucimara Aguiar Rosângela Aparecida Matias Andiara Silva Duarte Marlene Amorim Baldoino Lenir Vieira Sandra M Vieira Simônia Pinto da Silva Rosemeire Lira Marisa Macedo Eliana Faustino Almeida Ivonete Aparecida Souza Lima Adriana Lindinalva Claudete Marinho Luciara Santana Rapunzel Decora Ivanete Duarte Sandra Luciene Camila Ortiz Camila Santos Silva Cordeiro Leia Márcia Adriana Varela Elisânia Ferreira da Silva Elisânia Ferreira da Silva Joselene Alves Noberto Noberto Yasmin Miriam F. Meneghel Adriana Rocha Magmar Maria da Rosa Graziele Gonçalves Cris Gabriela Silva Patrocínia Martins Vânia Ferreira Busa Vanusa Vileira Sidneia Dornelas Silvia Gomes dos Santos Gracielia da Silva Angela Grotti Débora Ferreira Neuza Vieira Ribeiro Alessandra Santos Fabiana Paiva Silvana da Silva Esses são os 57 nomes de vocês que ficaram interagindo ali Então quem conversava no chat, né? Aparece ali o nome de quem tá conversando E eu printei Como não ficou salvo lá no final Quando a gente encerrou o chat, não ficou salvo Mas antes de a gente encerrar Eu fui printando no celular os nomes de vocês Então esses são os nomes todos que eu consegui Printar aqui, todos que estavam aparecendo ali Aí entra em contato comigo pelo Facebook Ele é o Messenger Ou pelo meu e-mail que eu vou deixar aí O meu Gmail, né? Ou pelo Instagram Quem me tem no Instagram Passa pra mim o número do celular Que eu vou tá adicionando aqui do lado Já o nome do lado do nome de vocês Vou colocar o número do celular E vou fazer um grupo pra... Tá fazendo o sorteio pra todos verem, tá bom? E é isso, gente Por hoje é só Deus abençoe a todos vocês pelo carinho Que tá sempre aí com a gente E agora, nesse feriado Vamos ver se a gente grava mais uma live Eu, Dona Izete, acho que vai tá por casa Vamos combinar aí qualquer coisa Beleza? Se vocês quiserem Comentem aí Beijos Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Deixe o like aí pra nós E se inscreve no canal Só lembrando vocês Se vocês não se importarem De deixar o número de vocês aí nos comentários Quando comentar aí no vídeo Também pode deixar, tá bom? Esses nomes que eu comentei aí Eu não faço o sorteio no Instagram Porque muita gente não tem Instagram, né? Então, vai ser assim que eu vou fazer Vou pegar o contato de vocês E vou fazer assim Salvar e fazer um grupo Beleza? Música 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 Música